Cláudio Carrão, tudo em cima, tudo em riba, então vamo que vamo Bora Renatinho, Renatinho e Ami, eu for razão, Pisa no Milho Sucesso Campo, o nome da música é um novo amor Sucesso Pisa no Milho, rola o relo Bora Cláudio Carrão, meu parceiro, divulga tudo Vou encontrar um novo amor que me faça feliz E se for você, vou viver muito mais Eu quero te dar meu verdadeiro amor Ele é puro e verdadeiro Vem pros meus braços, vem me fazer feliz Viver com você é tudo que eu sempre quis Olha pra mim e diz que tudo é verdade O que era sonho agora é realidade E o que eu vou te dizer não é pra qualquer uma Agora eu posso falar que vai ser com você E te garanto que não vai se arrepender Vou encontrar um novo amor que me faça feliz E se for você, vou viver muito mais Viver muito mais Eu quero te dar meu verdadeiro amor Ele é puro e verdadeiro Vem pros meus braços, vem me fazer feliz Viver com você é tudo que eu sempre quis Olha pra mim e diz que tudo é verdade Olha pra mim e diz que tudo é verdade E o que era sonho agora é realidade E o que eu vou te dizer não é pra qualquer uma Agora eu posso falar que vai ser com você E te garanto que não vai se arrepender Nunca Sucesso câmbio e fizendo milho Valeu gente, valeu CTL, obrigado Fique com Deus e até a próxima CTL vai estonado menino, tamo junto E até a próxima Valeu, valeu galera do CTL, muito obrigado Galerinha aí, do camarote gente Vocês arrasaram, muito obrigada Valeu, o cheiro não vai de cada um Até a próxima Valeu gente Renatinha Bix e o Forrazão Pisa no Milho Cadê os aplausos para a Forrazão Pisa no Milho? Obrigada meninas, obrigada Renatinha Até a próxima Renatinha hoje saia, ó Daqui a saia da Renatinha Um salto desse tamanho assim Ô Renata, minha cara vem Agora você fala do seu Do seu Ah, tá maior do que eu Cresceu uma caramba, hein? Obrigada, viu? Mais uma vez aqui no CTL Parabéns pra vocês pelo show, tá? Até a próxima Não demore não, viu? Se Deus quiser Daqui a pouco teremos Messias Lima Daqui a pouquinho Sol, sol, sol Calça Calça Calça